Que se é Mayanga Cicabu Mayanga Cicabu Está aqui no Mayanga Cicabu Mayanga Cicabu Mayanga Cicabu Que se é Mayanga Cicabu Noi a fico a feca Vinda Mayanga Cicabu Diz a vale Noi a fico a feca Noi a fico a feca Diz a vale Diz a vale Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí